Opa, aí, véi, vê se você vê, ó, eu não sei nem dizer, véi, ó que toquinho da miséria Volta logo Deus a encantar, não traz a sua vontade a parar, longe de você eu fico louco Desvendar seus mistérios, um copo sobre a mesa de que já, bola de cristal e carta de um baralho Basta ver a luz dos seus olhos a me procurar, vou saber